Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Camil, o resultado que abre a temporada é isso, porque eles têm um ano fiscal que é diferente, então eles acabam agora em novembro, terceiro trimestre de 2020, e aí a medida que segue o quarto trimestre de 2020 vai justamente mais para além, se não me engano, fevereiro do ano que vem, tá? Pela conta em novembro, dezembro, deve ser fevereiro do ano que vem, que fecha, tá? De qualquer forma, a empresa, para quem não conhece, uma empresa de processamento de alimentos, mais conhecida pelas marcas Açúcar, União, Atum Coqueiro, Sardinha, Pescador, que na última vez eu falei que pudesse ser anchovo, alguma coisa assim, claramente, nada a ver, arroz, feijão, camil, eu confundo um peixinho e outro de vez em quando, acontece, vale na tela a abertura da representatividade dos produtos, no volume, na receita líquida, acho que é importante ter esse tipo de noção de o quanto é relevante cada produto ali para a operação, tá? Isso no trimestre, e a abertura da operação internacional, para quem quiser pausar, não é uma coisa que eu perco muito tempo, mas acho que é relevante, é um pedaço considerável da operação ali, é legal ter uma noção dessa operação lá fora, com Chile, Peru e, se não me engano, Uruguai, novamente, quem quiser pause, tá? O resultado claramente favorecido, novamente, como citado no período anterior, o vídeo do segundo trimestre de 2020, que está aqui embaixo, tá? Para quem quiser, é favorecido pelo momento que a gente vive com relação à Covid, tá? Por falar já no vídeo, antes de começar essa parte aqui, esse vídeo aqui do terceiro trimestre de 2020, eu vou começar a caracterizar ele no canal como terceiro trimestre de 2020, ao invés de jogar para a próxima playlist de análise, tá? Então, agora, todas as análises, independente do fechamento do período fiscal, vão ser cadastradas no playlist, na playlist como o período que está sendo mostrado aqui, o nominal, tá? Então, essa daqui, terceiro trimestre de 2020, vai entrar junto com a do segundo trimestre na playlist do terceiro trimestre de 2020, tá? De qualquer forma, vamos lá, o período claramente favorece a operação, o auxílio emergencial, as dificuldades de consumo em food service, que tiveram mais força por um tempo atrás, que agora estão normalizando, mas ainda assim apoiando a operação. A gente tem comentado isso há algum tempo, acaba tendo um apoio à operação pela pandemia, tá? Possibilitando justamente grande parte aí do repasse do aumento dos preços, com um ganho de margem para a cliente final, tá? Ajudando também pelo ganho de escala, tá? Que acaba reduzindo ali o custo fixo, a diluição desse custo fixo acaba sendo maior, com um volume maior vendido, com um maior giro ali na operação deles, tá? Então, basicamente, a visão do trimestre passado com um pouco mais de evidência empírica que eu vou mostrar daqui para frente, tá? Outra coisa que ajuda ali, é o auxílio emergencial, que deve estar acabando e também deve afetar a operação negativamente nos próximos períodos, de qualquer forma, um dia rápido, tá? Justamente dos resultados bem positivos, como esperado, afetado positivamente por esse choque exógeno negativo de curto prazo para outros fatores, tá? Receita líquida com crescimento de 38,1% year-on-year, e a gente começa a olhar também o quarter-on-quarter, que cresce 4,2%, isso porque aquilo ali começa a dar uma demonstração de atingir aí um estágio de platô, tá? O EBITDA, 78,2% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 14,3% quarter-on-quarter versus o período anterior, a margem vai para 11,9% versus 9,2% do período, o mesmo período do ano passado, e 10,8% no período anterior, o lucro líquido aí sim, com um ponto ali, começa a dar um demonstrativo do que a gente imaginava que fosse acontecer, o quê? Um crescimento de 95,9% versus o mesmo período do ano passado, que não era ajudado pela pandemia, 6,6% de queda versus o período anterior, então começa a ter aí uma redução desse benefício todo que foi tido no segundo trimestre de 2020, por exemplo, a margem vai para 6,5% versus 4,6% no mesmo período do ano passado, e 7,2% nesse período anterior, então a gente começa a ter aí uma redução nesse benefício todo quando a gente compara nos períodos que tiveram pandemia, tá? A alavancagem caindo constantemente, super positivo, a empresa está aproveitando o momento e hoje enfrenta aí uma alavancagem de 1,7 vezes, bem pequena, versus duas vezes dívida líquida sobre ebítida no segundo trimestre de 2020, tá? Então bem positivo. Como explicado na última análise, a gente tem cada vez mais que olhar para o quarter-on-quarter, para esse período versus o período anterior, para poder justamente avaliar a desaceleração desse efeito da pandemia, tá? Que é justamente a minha questão, a minha questão é com a evolução do preço do ativo e a continuidade dessa tendência, tá? A gente tem uma melhoria da rentabilidade por choque exógeno, retroalimentada pelo ganho de escala que eu falei antes, tá? Pós-pandemia eu não vejo a sustentabilidade desse nível operacional, isso porque a gente deve ter um retorno para abertura de food service e por aí vai o encerramento do auxílio emergencial é uma... o que aumenta é uma dificuldade maior, dá uma dificuldade maior de fazer esse repasse de preço para cliente final, tá? Isso tudo comentado na última análise e aí a gente vê o preço aí na tela, tá? E ali a gente tem o preço intraday de R$14,82 que foi justamente o preço que estava durante o comentário da última análise, hoje a gente tem um delta considerável para baixo e eu acho que é justamente isso que foi comentado, a criação ali do risco de uma armadilha, né? De entrar naquele ativo com o preço um pouco acima, esse preço começar a cair com uma volta à normalidade e você ficar preso ali dentro sem poder realizar, sem tomar um prejuízo, tá? Já vemos aí o início da redução da taxa de crescimento, especialmente quando eu comparo quarter on quarter, tá? Quando a gente fala de contas, receita líquida, EBIT, lucro líquido, só para ter uma noção, a gente vê aí o gráfico de crescimento year-on-year com as derivadas já negativas, então os gráficos já estão, as curvas já estão apontando para baixo, tá? A gente vê também confirmado isso com a taxa de crescimento das operações quarter on quarter, ou seja, terceiro trimestre 2020 verso segundo trimestre 2020 se aproximando de zero, então começando a atingir aí um estágio de platô, um estágio de não evolução, mas mostrando exatamente que não é só um ganho operacional, é muito mais uma questão exógena que está afetando positivamente a operação do que propriamente a operação evoluindo sozinha, tá? O crescimento das margens, e aí lembrando, não estou mais falando das contas, estou falando das margens das contas, tá? EBITDA e de lucro líquido passando pelo mesmo processo year on year e quarter on quarter e com o quarter on quarter novamente se aproximando de zero, então se aproximando ali de um platô no nível operacional, tá? Isso é um problema? Não é um problema essa taxa de crescimento começar a arrefecer. A questão é que com as mudanças de condição que a gente deve ter com a volta à normalidade, a gente deve ter um comparativo um tanto quanto tenso nos próximos períodos daqui a seis meses, um ano. Por quê? Porque vão ser períodos que não vão ser afetados pela pandemia com advento de vacina e resolução dessas questões e isso daí deve afetar negativamente o resultado e eu vejo isso naturalmente afetando negativamente o preço por conseguinte, né? Além das questões citadas acima, hoje a gente tem uma alavancagem em grande parte ajudada pelo EBITDA anabolizado, né? Por esse efeito. Por que eu digo isso? Porque a gente tem ali o índice de alavancagem medido por dívida líquida sobre EBITDA. Se eu aumento o EBITDA artificialmente por um efeito exógeno, eu tenho uma redução na alavancagem porque eu estou aumentando a base daquela conta. Esse EBITDA voltando a uma normalidade, a gente deve ver justamente essa alavancagem, o índice de alavancagem aumentando. O endividamento líquido talvez não, mas o índice vai aumentar porque é ele, é o dívida líquida versus o EBITDA, tá? E isso daí também vai ter mais um efeito negativo que vai acabar refletindo no preço com a volta à normalidade, tá? Apenas como adendo, a empresa falou durante a teleconferência em compras de operações que é algo que desde o IPO era uma promessa, infelizmente, nesse momento a gente viu a compra lá da operação de pet food no Chile que eu não achei um grande movimento positivo e todas as outras compras até o momento muito referentes, tirando a SLC Alimentos que já faz algum tempo, é muito referentes à capacidade produtiva, então planta de produção, planta de secagem de arroz e por aí vai e nada revolucionário ou estrategicamente muito inovador, então eu não vejo propriamente como moving the needle, como de fato alterando grande coisa na tese de investimento, tá? Eu vejo para finalizar um risco de uma madilha no ativo, ficar preso num preço que levaria um tempo considerável para retornar aos preços pagos e isso se retornar, e aí eu estou falando da CAML3, da empresa mesmo, do preço do ativo, sem muita abertura para maior ganho que seja justificável por fatos empíricos, então a gente está muito ajudado por uma situação atual que é pontual e que eu acho que uma vez passando já não vai conseguir mais colaborar com essa operação de forma tão agressiva o risco de pitfall com a volta à normalidade, algo que eu acho que é constante, então o risco de a gente ter um preço com um tombo considerável com uma volta à normalidade é algo constante, não tenho interesse obviamente nesse momento no ativo, acho que eventualmente vai ficar interessante voltando a níveis consideravelmente mais baixos, que foi como a gente operou durante um bom tempo aqui no canal, quem vê as análises antigas, quem acompanha mais tempo sabe, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, sempre falar com a galera, hoje inclusive falei bastante, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, até a próxima análise e um grande abraço!